Bom dia, minhas lindezas! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, hoje é quinta-feira, né? Agora são nove e meia da manhã e eu tô indo lá no açaí fazer feira e eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom, meu povo? O preço das coisas, o que eu puder gravar lá eu gravo, mas quando chegar em casa eu mostro pra vocês tudo o que eu comprei, os valores, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês o meu look que eu vou. Gente, esse é o look que eu vou pro açaí, tá? Saia jeans, a saia jeans já tá caindo já, já tá toda frouxa, né? E não vou comprar outra agora porque eu ainda tô em processo de emagrecimento. Essa aqui é uma blusinha de frio também que tá por baixo, né? A gente quer que tá muito frio. Essa saia jeans e essa sandalinha que eu amo, gente. Simplesinha tudo, mas eu amo essa sandalinha. Vou lá fazer a feira do mês e eu espero que vocês gostem. Tá bom, meu povo? Simbora! Não tem muita opção, né, de roupa, pelo menos por enquanto, mas esse aqui vai ser o meu look básico pra eu poder fazer a feira de hoje. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui tem o caldo de R$7,95 E tem esse aqui De R$6,49 Vamos aqui pro arroz Esse arroz aqui R$3,79 Urbano Tá de R$3,89 Tem esse aqui, ó Dona Ana De R$3,45 Nós vamos de que, gente? De barateza, né? Arroz branco Vou levar um quilo Porque lá em casa Só eu e gosto Meu marido gosta Mas a gente quase não come Que não rende, né, gente? Açúcar chefe, gente Esse é o mais em conta Que tá tendo Tá de R$3,69 Porque eu gosto dele Mais em pó Eu não gosto Ele cristal Aí eu vou pegar aqui Tem esse aqui, ó, gente De R$3,59 Só que é cristal Eu não gosto de açúcar cristal Pra mim não rende Olha, gente Eu comprei a cartela de ovo De R$17,00 Aqui também tá R$17,00, ó O ovo E é jumbo É grande também Só que o meu é maior Vou levar aqui Um papel alumínio Pra poder botar No fogão R$3,49 Você quer de que? R$1,79 Você quer de que, mãe? Ai, gente Começou as coisas de criança Que é os mais caros Quer o de uva? Pega aí Bora Depois você experimenta Lisa R$1,38 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 Também R$1,59 É, pessoal Vou pegar aqui O T.U. mesmo Que tá mais É o que tá mais em conta Minuano não tá tendo Eu gosto do Minuano Mas É um custo-benefício Minuano Mas não tem Então eu vou pegar T.U. mesmo Esponja Tinindo R$4,37 Vou levar Ela aqui, ó Essa que eu vou levar A gente tem que ir nas baratezas Nas coisas baratas Aqui, ó R$4,95 Com R$4,00 Também Dá spray bom Mas eu vou no mais barato Porque a gente tem que economizar Gente, sabão em pó R$3,89 Né De 500 gramas Ala Mas eu gosto mesmo, gente É do brilhante Eu amo brilhante Lá em casa ainda tem Um pacotão ainda Eu comprei R$2,400 Mês passado Aí eu vou pegar aqui Só Esse aqui De R$4,29 Que é R$4,00 Bota lá no carrinho, filho Vai lá Olha, gente A carestia Que tá isso aqui, ó R$40,00 R$3,00 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 R$15,90 Eu compro lá embaixo No centro De R$9,90 Lógico Eu não vou levar, né Agora vamos pro dilema O sabonete Mais em conta Que também não seja tão ruim Como Olivia Tudo de bom Mas Marã, gente Eu já usei muito marã E o Even O Even tá de R$1,65 Se pegar R$12 E sai a R$1,49 Deixa eu ver se é cheiroso Esse aqui, gente Será que é cheiroso? Tá cheiroso, filho? Só tem essa opção também, Even Acho que eu vou levar a Even mesmo, viu? Eu vou levar esse aqui Vai sair a R$17,88 Os 12 A Dragão Tá de R$8,39 A Dragão Então eu vou de Dragão mesmo, gente Dragão tá mais em conta A gente tem que ir no mais barato Porque não tá fácil as coisas Lá em casa parece que a gente come água sanitária A gente bebe, né R$8,99 Xuxinha Xuxinha Toma, vamos, bota lá Eu gosto de Colgate Vou levar esse aqui R$9,80 Bora aqui, né, gente Gente, até isso aqui tá caro Meu Deus do céu Onde é que nós vamos parar, meu povo R$6,99 Com R$16,00 Milho Vou pegar esse aqui Que dá mais em conta R$3,00 Mas eu vou pegar aqui uma lisa Gente, pra mim fazer salada de maionese Eu lembro meu marido comer com pão Com ovo Com alguma coisa Mas eu vou pegar aqui uma lisa Que eu vim poder comer Na salada de maionese Que é mais gostosinha Aquela lá eu não conheço R$2,79 Ixi, vamos pra as partes caras Né, meu povo Sardinha Sardinha no molho R$5,29 Não gosto no molho Eu gosto no óleo Deixa eu ver Essa aqui no molho Ah, no óleo é aqui Essa aqui é no óleo R$4,99 Gomes da Costa Robson Cruz R$4,89 É, meu povo Tem uma aqui, deixa eu ver R$4,45 Palmeira Essa é a mais em conta Que tá atum Eu vou levar duas Vou levar duas Toma a minha Toma, bota no carrinho Vou levar duas Ó, gente, tem atum Patê de atum, ó Nunca tinha visto Patê de atum Recheio Não sei o que R$14,90 Gomes da Costa Gomes da Costa Sempre botando Pocando nos preços Né, gente Atum Em pedaços Com óleo R$500,00 R$27,90 Gente, olha o atum aqui Quanto é que tá, ó R$8,79 Gomes da Costa Esse aqui Gomes da Costa Também R$5,99 Esse aqui, ó Tá de R$5,29 É o mais em conta Que tá tendo Não, gente Esse aqui, ó Pescador R$4,99 No óleo Ralado Atum ralado Vou levar um Gente, eu não gosto De molho maratá Ele tem um gosto de azedo Um cheiro de azedo Tem esse aqui, ó Pra mesa Que é R$1,49 E tem esse aqui também, gente Ó Tá a listinha Tá a listinha De R$1,39 Eu acho que eu vou pegar O que eu já conheço, né Esse aqui mesmo Vou pegar seis Vai ficar a R$1,79 Cada um Vou pegar esse aqui De R$2,49 Esse aqui, gente Eu já comi desse macarrão Ele é muito bom Eu gosto R$7,79 Esse aqui Soia E E aqui tem o Vitaliv Ó De R$7,59 Eu vou levar esse aqui Porque eu vou mais Nas baratezas, né, gente Que ninguém aguenta Vamos aqui também, né, gente Pra outro trem caro Que é o azeite de oliva Mas é bom Porque ajuda muito Na reeducação alimentar Ela tá R$27,90 Andorinha Tá R$24,50 E O Borges Tá R$24,90 Então o que eu vou fazer Eu vou pegar a Andorinha Porque Pelo que eu fiquei sabendo Extra virgem É melhor Porque é de Portugal Geralmente os Os azeites de Portugal São melhores, né E ainda tá mais em conta R$24,50 Barato não tá Mas em vista dos outros Gente Eu sempre tive vontade De experimentar Esse Molho Pra salada Rosé Mas será que é bom? É certo Eu tô com medo Gente Achei A bolachinha que eu gosto Delicitar cristal R$5,59 Ai meu Deus É trincado Né gente Vou levar uma dessa aqui Muito boa Não disse que o leite tinha abaixado Misericórdia Isso aqui ia abaixar R$36,90 Camponesa Tá R$32,50 De R$800,00 Esse aqui de R$200,00 Tá R$7,00 Então pra mim Fazer R$800,00 Eu preciso de R$4,00 Desse Bota aí 4x7 Dá R$7,00 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 R$8,00 Dá R$28,00 Pegando uns pacotinhos pequenos R$1,99 Como eu vou pegar mais de 4 Vai ser R$1,00 R$1,85 Oi gente Eu queria comprar né Um desse aqui ó Um desse 70% cacau Mas gente Quando eu vi o preço R$10,10 Eu desanimei R$6,69 Pegando 4 Vou pegar 4 desse Gente Pra quem gosta de granola ó Aqui ó Tia Sônia 300 gramas 350 gramas Tá R$19,20 Aqui ó Um quilo de granola Por R$28,50 Aqui também ó Um quilo de granola Por R$23,00 Quem gosta de granola ó Gente Eu mesmo como eu não gosto Não sei se compensa Não faço questão Ó Granola light Um quilo R$31,00 Vou pegar aqui uma aveia Aveia em flocos R$4,65 Gente Olha que perdição Meu Deus do céu Olha o preço Que tá isso aqui R$40,00 Um pote de Nutella Gente Eu comprei de R$31,00 Na Páscoa Olha Pote de Nutella De R$6,50 R$31,00 Eu comprei Tá de R$40,00 Agora Gente Leite condensado Tá Os olhos da cara Gente Marajoara R$5,95 Vou pegar aqui O CCGL Mesmo Porque É aqui ó Vou pegar aqui ó O CCGL Tá R$5,90 Esse aqui Semente de girassol E castanha Tá de R$10,99 Vou pegar esse Viu Hã? Não Não tem queijo não Só tem esse aqui ó R$9,41 Deixa eu ver quanto tá o quilo R$50,00 o quilo Abaixou Natville Da vaca também Tá R$49,00 R$49,00 o quilo Acho que eu vou pegar esse aqui Viu Dá quantas gramas aqui? R$316,00 Acho que eu vou pegar esse aqui Gente Deixa eu contar um segredo pra vocês Vocês estão vendo isso aqui? É o meu sonho de consumo Gente Meu sonho de consumo É comprar uma dessa ó Mas gente Fica difícil Viu Todo mês Não dá nem pra Já dá mal mal pra pagar as contas do mês Pra fazer essa Essa regalinha aqui Não dá não gente Ó R$189,00 Meu Deus do céu No dia que eu conseguir me monetizar no YouTube Com certeza Essa vai ser uma das minhas conquistas Poder comprar uma aposta dessa de queijo Ter queijo numa sentada Olha pra vocês verem Junto com o presuntinho gente Ai meu Deus do céu É uma perdição R$76,00 apresentada Jesus Ó Deixa eu sair daqui meu povo Senão é perigoso Eu até queria levar E parcelar em 10 vezes No cartão de crédito Gente Ai você vem toda empolgada Querendo comprar um brócolis Ai você acha que Uma miniatura de brócolis Deixa eu mostrar pra vocês Uma miniatura de brócolis Ai você vai olhar o preço Olha R$10,90 Pode isso Brasil Não tem como né Então amigo Sinto muito Mas o senhor vai ficar aí Porque no meu bolso Não dá Aqui é o lugar das frutas chiques Kiwi Kiwi eu só lembro da minha amiga Cintia Do canal Entre Não Repare a Bagunça Que ela Ultimamente Está adepta ao kiwi Pois aqui amiga Está ó R$19,90 Quilo Pense Ameixa R$25,90 Quilo Maçã Argentina Que o povo fala Está de R$15,49 Está difícil sobreviver Gente Essa uva aqui R$10,29 Sendo que essa quantidade Aqui lá na Quitanda Perto de Da casa da minha sogra Eu compro R$5 Deixa quieto Oi Oi minha gente Boa tarde Duas horas agora Gente Estou cansada Cheguei do açaí agora Estou aqui Cansadíssima Pronto gente Já arrumei aqui tudinho A minha feira Aqui eu coloquei Os cereais As coisas Ali eu coloquei Os produtos de limpeza Ali no cantinho E aqui Aqui eu coloquei Os frios Coloquei tudo Que eu comprei De frios Vou lançar um Para vocês agora Quanto vocês acham Que deu Essa feira Com os preços Exorbitantes Com os preços Lá em cima Que nós estamos Pagando a inflação Uma inflação Altíssima Né Então Me falem aí O que vocês acham De quanto foi Que eu gastei Para fazer Essa feira Tá bom Vou mostrar para vocês Tudo que eu comprei Aqui Vou começar Pelos produtos de limpeza Comprei aqui Um absorvente Quatro esponjas De lavar prato Doze sabonetes Even né Gente O mais em conta Um shampoo Para Marley Um shampoo Para mim Mais econômico Três detergentes Comprei aqui Dois papéis Higiênico Porque aqui em casa Ainda tem Uma água sanitária De cinco litros Porque aqui A gente consome Bastante Aqui também Tem um pão integral Que eu comprei Para mim Para minha reeducação Alimentar Um macarrão Ninho Que eu gosto muito Quatro cartelas De Danone Para os meninos Aqui tem Seis macarrão Quatro pacotinhos De duzentos gramas De leite em pó Um vinagre Um vinagre Três latas De óleo Aqui tem Duas farinhas De trigo Aqui meu azeite De oliva Esse aqui também É para minha reeducação Alimentar Não é para cá Para casa É para mim Sozinha Porque vocês sabem Né gente Eu estou Eu estou na reeducação Alimentar Então tenho que Estar comendo Essas coisas Aqui Três milhos Aqui Aveia em flocos Um Danone Que eu comprei Desse aqui Gente É o que estava Com vontade De comprar Um iogurte natural Integral Comprei um desse Um capo Para o meu filho Aqui Seis leite fermentado Para ele também Comprei também aqui Um queijo ralado Gente Desse aqui Da vaca Eu queria comprar Mesmo era o presidente Mas estava tão caro Oito e pouco Que eu preferi Comprar esse Para tentar fazer O meu pão de queijo Uma goiabada Um papel alumínio Aqui tem Seis bolachas De Seis bolachas Recheadas Aqui eu comprei Quinze Wafer Porque é para dar Para o mês todo Ele come Um dia sim Um dia não Às vezes faz três dias Come É assim Aqui em casa Eu vou distribuindo Para o mês todo Aqui também Meu povo Tem três leite condensado Três creme de leite Três maionese Seis molhos de tomate Um flocão Cinco quilos de açúcar Sete quilos de arroz E um branco Arroz Arroz Marbolizado Aqui tem Sete quilos De feijão Aqui gente Tem uma bolacha Delicitar Eu gosto muito Dessa bolacha Da Vitarela Também comprei Aqui duas rosquinhas Da Vitarela Também Gente aqui em casa Dá mais Vitarela Viu Porque eu acho Que é o mais em conta Aqui tem quatro bolachinhas Maisena De chocolate Ah gente Comprei também Essa aqui Para minha dieta Integral Torrada integral E uma dessa aqui Quando acabar o desafio Eu comer Que eu amo Comprei Comprei gente Aqui também Quatro pacotes De café Dá um quilo Aqui em casa A gente consome Um quilo por mês Aqui eu comprei Dez Todinho Para o meu menino Para o meu filho Desse aqui Betânia Kids Comprei essa aqui Comprei na verdade Dez Só que ele já comeu Já tomou um O que mais gente A margarina Que eu comprei Também a margarina A sardinha Tinha duas sardinhas Ele comeu um também Já Aí ficou só uma aqui E um atum Também gente Teve uma bandeja De queijo E presunto Que a gente também Já comeu E também Teve duas Duas gominhas Daquela Fine Que ele também Já comeu Tá bom meu povo E aqui gente São os frios Que eu comprei Quatro hambúrgueres Um pacote De linguiça Calabresa Aqui gente É peito de frango Sem osso Duas carnes moídas E aqui É coxa E sobrecoxa Que eu comprei A grana Eu não gosto De comprar bandeja Eu não gosto De comprar assim Que a gente pega A quantidade Que a gente quer E esse aqui Foi os frios Que eu comprei Lá no açaí Pois é Minha gente Essa aí Foi as minhas comprinhas E aí Vamos lá Ver se vocês acertaram Quanto que eu gastei Nessa compra Vou mostrar pra vocês Aqui a notinha Pronto minha gente Aqui tá o valor De quanto eu gastei Na verdade Eu paguei Eu paguei R$442,70 No ticket De alimentação Do trabalho Do meu esposo E paguei R$331 Que foi a minha despesa Realmente Fora o ticket Então Tudo deu R$774,30 Você tá sentado Vocês viram aí Meu povo Quanto foi que eu paguei Mas É assim mesmo Né gente A inflação Tá lá em cima Nós temos que Nos virar E pegar os mais Em conta Essa é a minha feira do mês Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o like De se inscrever no canal De se participar Vocês que quiserem De participar comigo Do diário da dieta É só vocês Olhar aqui no canal Que tem bastante Diário de dieta Com dicas simples Alimentação simples E é isso aí Meu povo Muito obrigada Por vocês terem chegado Até aqui Que na nossa casa Nunca venha faltar O pão de cada dia Que possamos Que possamos Ainda que simples Conseguir comprar O nosso alimento O nosso arroz O nosso feijão E em nome de Jesus As coisas vão melhorar Né meu povo Realmente As coisas estão muito caras Antigamente eu fazia Essa feira Essa feira dava 400 No máximo 450 Mas agora Está um valor Absurdo E a gente não compra Tudo que a gente quer E tudo que a gente precisa Né Mas graças a Deus A gente tem pra comprar Isso aí Deus abençoe a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau meu povo